Olá queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa Martinez, no canal Senhor e Senhor Martinez. Peraí, eu tenho uma pessoa querendo falar oi aqui. Fala oi, Lê! O que a gente tá fazendo hoje, Lari? Na liberdade! Uhul! É, Lê! Você também quer falar? Também. Então, bora lá! Uhul! E aí, Lari, tá animada? Uhul! Então, a primeira coisa é que a gente vai ir. Uhul! 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 Lê, Lê, legal, vamos tirar. Cuidado, Lê, pula, pula, a Lê, a Lê, dá a mão, dá a mão, abri, 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 gostou de ver, Lê, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é água, é água. Lê, pula, 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 pula. Música Agora é hora de comer, Larissa agora tem o carrinho da Lê, a Larissa quis um hot hole, esse aqui, ó. Gosta de hot hole? Sim. E você, dona Lê, você vai querer comer o quê? Tudo. A Larissa, olha de olho ali, ó. Hummm. Eu vou querer. Eu vou querer. Você vai querer, pai? O que é? O que é? O que é? Primeiro rojo. Ah, o papelzinho pra mim, Larissa. Vai, Larissa, vamos ver se você sabe comigo. Olha o japonês. Boa. Não deixa cair, Larissa, não deixa cair. Meu Deus. Acho que é melhor pegar com a mão mesmo, hein? Mãe. 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 Deu certo? Mãe. Deixa isso aqui aqui. Esse aqui, deixa aqui, ó. Esse aqui vai ficar sempre fixo aqui embaixo. E esse aqui, ó. Segura aqui com o dedinho. Mãe. Ih, Larissa, devorou muito. Eu vou com a mão. Acho que é melhor comer com a mão mesmo. Eu vou com a mão. Olha aqui. Você pode comer então? Não, não tem nada demais, né? Eu sei você. Essa foi engraçada, hein, Edgar? Posso comer mais um? Gostou, Alex? O que que tem no bumbum? Gostou? Hum, que delícia. Minhas pituquinhas gostaram. Amo. E a Lari vai comer também? Não. Já comi hot e hot. E aqui dá pra beber bem. Yakisoba. Show. Letícia dormir. O que é isso? O que é o que é isso? Olá! Aí, não basta ser pai, tem que carregar nas costas pra assistir o show, enquanto isso que a gente vai passar, a Larissa veio aqui usar o banheiro, que ela tava de mau humor. Não só ela, quanto a mamãe também, tipo, acabou a vontade de andar e ver shows e ver qualquer coisa, porque precisamos encontrar um banheiro. E é isso aí, vai, deixa eu mandar a Larissa. Vai Larissa, se você, como que é? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fala tchau, Lê! Tchau! E esse foi nosso passeio pela liberdade! Uhuuu! Tchau! 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 Deixa eu filmar vocês duas! Tchau! 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 Tchau!